Os produtos na CEASA de Governador Valadares apresentam variação nos preços com o período chuvoso. A caixa de cenoura, por exemplo, passou de R$ 60,00 para R$ 160,00. A boa notícia foi o ovo, queda de 20%. Nos primeiros dias do ano, frutas, legumes e verduras tiveram aumentos surpreendentes se comparado ao mês de dezembro. Foi o que informou a CEASA, central de abastecimento em Governador Valadares. A cenoura, que para muita gente é indispensável na salada, foi o produto com maior aumento registrado, de 200%. O produto que roubou a cena agora é a cenoura, a mercadoria que está mais cara, que mais subiu de preço. Ela saiu em 15 dias de R$ 60,00 uma caixa para R$ 160,00, ou seja, três vezes quase mais cara. A alta também foi percebida na batata inglesa, inhame e banana em geral. Mas a elevação do valor dos outros alimentos está relacionada ao tempo. A chuva, quando ela é demais, ela atrapalha. O bom mesmo é a irrigação. Antigamente o pessoal precisava de chuva para produzir, hoje precisa de irrigação. Então hoje até que quando chove muito, principalmente numa roça de tomate, o produtor gasta muito com agrotóxico para corrigir o que a chuva atrapalhou. Ou seja, a chuva hoje, ela não ajuda tanto quanto antigamente. Hoje o produto precisa mesmo é de irrigação. Já o chuchu, por exemplo, não teve alteração de preço. E para quem gosta de ovo, pode comemorar, porque o produto teve uma queda de 20% na ceasa. Na categoria de frutas, a goiaba está com o preço em conta. Nesta tenda, a sacola do produto era vendida a R$ 25,00. Quem aproveitou para levar para casa foi a dona Margarida. Eu comprei aqui outro dia e gostei do preço e voltei para comprar. Mas é assim, só que vende grande quantidade. Mas como eu consumo muito suco, aí eu vim cá comprar goiaba para fazer suco. Não compensa comprar na Margarida? Com certeza. Eu congelo ela, pico ela, lavo, pico e deixo congeladinha no congelador e só fazer o suco. O aumento no preço dos alimentos deve se manter neste ano. O IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, apontou que a alta acumulada de janeiro a novembro de 2023 foi de quase 5%. Se tudo está caro, é hora de fazer as contas e ficar de olho nos produtos. Preço é demanda, né? É procura e oferta. E no começo do ano, devido ao clima, temperatura, chuva, sol muito quente, aí acontece essa falta de mercadoria.